Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outras coisas. E hoje questionador de uma das frases mais faladas aí da fotografia, que é a de que lentes 85mm, como essa aqui que eu estou em mãos, que é a AF Nikkor 85mm 1.4D. Uma lente bonitinha, pequenininha para uma lente 1.4, depois eu vou falar mais dela. Está aqui montada numa D750 da Nikon. Mas se existe uma frase muito repetida entre fotógrafos e fotógrafas por aí, é lente 85mm é uma lente para retratos. Se você quer fazer retratos, compre uma lente 85mm. Ah, 85mm é a lente de retrato. A gente está gravando com um smartphone agora, a gente está gravando com o Asus Zenfone 7, cuja lente tem o equivalente a um campo de cobertura de uma lente 26mm, uma grande angular. Por que eu não poderia fazer um retrato numa 26mm? Eu poderia. Ou numa 35mm, numa 28mm, numa 50mm, numa 200mm e assim por diante. A ideia de que exista uma lente para fazer uma coisa é uma ideia que eu acredito que seja equivocada, porque a gente faz o que a gente bem entender com cada lente, desde que isso encontre um eco no estilo da gente, no gosto da gente, na preferência da gente. Então, você quer fazer o retrato com as típicas distorções causadas por uma grande angular? Ótimo! Você não quer fazer isso? Quer fazer um retrato com uma lente bastante clássica, que é uma 85mm? Ótimo! Faça isso! Mas dizer que 85mm só serve para fazer retrato, ou que só se faz retrato com lentes nesse comprimento, é um reducionismo muito grande de toda a possibilidade de arte fotográfica. Dizer que só se faz uma coisa de um jeito. Você só conjuga o verbo em um dos tempos dele, você só escreve textos numa métrica e assim por diante, você só compõe música em um tom, nenhuma arte funciona dessa forma, então por que a fotografia funcionaria assim? E por essa razão, lógico que a gente pode fazer retrato com 85mm, por exemplo, eu fiz esse retrato da Cris, que você está vendo esse retrato agora na tela, que foi feito com 85mm, aquela grande cara e espetacular RF 85mm da Canon, colocar aquele cardzinho, se quiser ver o review, está lá. Então, lente espetacular, mas vamos supor que você não queira fazer retratos num estúdio, numa situação controlada, onde uma lente desse tamanho não vai chamar tanta atenção, ou simplesmente você não queira dispender ou não possa colocar todos os meios financeiros que uma lente daquela consome. E aí? Poxa, lá na Canon tem 85mm f1.8, a Nikon tem essa f1.4D, mais antiguinha e muito boa. Existem várias lentes 85mm menores e mais baratas do que aquela com a qual eu fiz o retrato que acabei de mostrar para vocês. E a gente pode fazer outras coisas com 85mm? Pode! Por exemplo, essa foto que você está vendo agora, uma foto bem antiga que eu fiz de um dos grandes cantores da história do Heavy Metal, o Rony James Dill, foi feita com uma lente 85mm de abertura f1.8. Eu usei muito, por muitos anos, 85mm fixa em shows, porque em algumas casas de espetáculos você tinha uma distância muito boa daquele pedacinho na frente ali do palco, entre o público e o palco onde fica a galera da imprensa. Se você ficasse um pouco de lado em relação ao cantor, você conseguia um enquadramento muito bom de cintura para cima da pessoa com um pouco de enquadramento de fundo. Por exemplo, essa outra foto, outro saudoso cantor do Heavy Metal, que é o André Matos. Então, dois grandes cantores aqui mostrando fotos para vocês, infelizmente ambos falecidos. Também esta foto do André Matos, feita com uma lente 85mm. Então eu usei muito em fotografia de show, porque em uma lente fixa dessa você tem alta luminosidade. Nas lentes que são aí f1.4, f1.8, às vezes você não tem um preço tão abusivo como nas f1.2 e também não é uma lente tão grande, tão pesada. Essa AF Nicor 85mm f1.4D, ela é mais ou menos do mesmo tamanho da f1.8 da Canon, sendo que ela é f1.4. É uma lente muito compacta para a abertura dela. Ela é leve, é pequena, me surpreendeu bastante bem essa lente. Esse vídeo aqui não é um review dessa lente, mas já que ela está comigo aqui, eu estou usando de exemplo. Depois eu vou mostrar algumas imagens. E se você quer comprar, por exemplo, uma Nikon D750 como essa, se você quer comprar uma 85mm como essa, 85mm f1.8 da Canon ou qualquer outra lente, equipamento fotográfico, câmera, lente, luz, tripé, mochila, novo ou usado, você fala com os meus amigos lá da loja Portsar. Eles têm uma sessão de usados impressionante. Esses dois equipamentos vieram da sessão de usados da Portsar, estão em perfeito estado. E eles têm outros equipamentos de outras marcas. Então dá uma chegada no site da Portsar, dá uma chegada lá na sessão de seminovos e também de novos, que de repente você encontra lá um bom negócio para você. Por exemplo, em lentes 85mm, eles têm várias lá. Testa Nikon aqui, se não me engano tem duas ou três lá na loja. Aproveita, vou pôr o link aqui na descrição do vídeo que vai direto para essa lente aqui. E se tiver outras 85mm na loja, eu vou colocar um monte de link aí na descrição, você dá uma chegada lá. Mas vamos continuar. Então, mostrei para vocês retrato com 85mm, sim. Mostrei foto de show com 85mm, também. E fotografia de rua, foto de street photography. Dá para fazer street photography com 85mm? Dá. Vamos ver aí uma sequência de imagens que eu fiz com 85mm. A lente que eu tiver usado para fazer cada uma dessas fotos vai aparecer escrito aí embaixo na tela. Vamos ouvir uma musiquinha bacana e ver um monte de fotografia de rua com 85mm. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 placa embaçada, de boa parte da Sigma's Art. E essa característica eu não gosto muito, por isso que eu não gosto muito das lentes dessa série da Sigma. Mas quando você pega uma lente da Zeiss, uma lente Leica, algumas lentes antigas da Canon, algumas lentes da Pentax, elas têm uma característica de desenhar a área desfocada sem ficar totalmente disforme, mas ao mesmo tempo descocando, então não tem nitidez, mas você enxerga as coisas. Não sei se eu consegui ser claro nisso, mas vocês viram fotos. E essa característica me agrada muito mais porque a lente tem uma certa personalidade na maneira como ela desenha a imagem. E no sentido de personalidade de desenho de imagem, essa lente aqui é realmente muito boa, eu gostei bastante. Como eu falei, ela é pequena, ela é compacta. Tem a questão do foco. que é barulhentinho. E se você está usando um corpo de câmera Nikon sem motor de foco no corpo, você vai ficar com focalização manual. Nas câmeras que tem o motor de foco no corpo, porque essa lente não tem o motor de foco nela, o motor de foco é o do corpo da câmera. As AFS da Nikon são as que tem o motor de foco na lente e aí funciona em qualquer corpo de câmera. Mas essa aqui ela vai ter o autofoco dela nas câmeras que tem motor de foco. É o caso da D750, D610, D810, D850. Das APS-C aí, D500, D7200, D7100. Tem várias que tem o motor de foco. Acho que a D7500 tem também. Se não tiver, vai aparecer escrito aqui. Se tiver, não vai aparecer escrito nada porque eu falei certo. Então, mas eu gostei bastante dessa lente. Eu sei que o pessoal da Portsar tem lá mais de uma unidade. Então, se você é Nikon Zero, eu daria uma olhada com atenção nessa lente lá. E se você é Canon Zero, se você é Fugizeiro. Se você é Fugizeiro, você usa uma câmera APS-C. Então, dá uma olhada nas opções de 50, 55 milímetros que vão te dar no APS-C. Um campo de visão equivalente a uma 85. O pessoal da Portsar lá também tem muita coisa de lente para APS-C, Fuji, porque eles são também assistência técnica oficial da Fuji do Brasil. Dá uma chegada no site deles, liga lá, pergunta, manda o WhatsApp para eles, porque aí eles te dão toda a informação. Tá joia? Mas eu gostei bastante dessa 85. Fosse eu Nikon Zero, eu não teria muita dúvida de pegar uma lente dessa para mim. Achei ela versátil, ela se encaixa em vários tipos de fotografia que eu faço. E além disso, ela é pequena e leve. Porque se tem uma característica de algumas lentes muito modernas, atuais, é que para obter a tal da super nitidez, elas ficam enormes. E aqui você tem uma lente bem compacta, bem leve, bem confortável de usar. É isso para hoje, minha gente. E aí? O seu uso de uma lente 85 milímetros. Você gosta de 85? Não gosta? Se usa? Não usa? Tem? Não tem? Quer ter alguma? Qual é a sua 85 milímetros dos sonhos? Coloca aí nos comentários e vamos conversar a respeito. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!